Ou seja, Israel levou a guerra até lá no povo deles, lá na capital, velho, eles fazem uma diferente. É isso aqui que dá, se você quiser brigar comigo, vai dar isso aqui, entendi. Isso aqui é o começo. É tipo, a política deles é essa, né? É atacar com força pra mostrar... A aplicação de força máxima para levar o inimigo aos joelhos o quanto antes e evitar que a reação política internacional prejudique Israel. Entendi. Isso é um fator repetido, acontece repetidamente ao longo da história. Então, é o seguinte, Israel se estabelece em 1948. Em 1948, então, o que vai acontecer? Como eu te falei, são ofensivas descoordenadas. Então, você tem o exército egípcio ocupando uma regiãozinha costeira chamada de Faixa de Gaza. Então, nessa região da Faixa de Gaza, Israel não conseguiu se estabelecer militarmente. Então, ali existe uma linha de demarcação da ONU de que ano, gente? É 49, 49, eu não sei, é a linha de demarcação, a famosa linha de demarcação. Inclusive, o batalhão Suez brasileiro tem muitos soldados brasileiros tirando foto nessa linha de demarcação que nada mais era do que uma vala no deserto. Era uma vala. É a linha de demarcação da ONU. Aqui é Israel, aqui é Faixa de Gaza. E aqui não é Israel, viu? Aqui é Faixa de Gaza. Aí, o que acontece? Você tem palestinos na Faixa de Gaza... A linha de demarcação é anterior a 67. Cara, eu não sei, é anterior a isso. A linha de demarcação é a linha de demarcação do final da Guerra de Independência de Israel, que é o que demarca a Faixa de Gaza. Mas, o que acontece? Aí, você tem a Cisjordânia. O que é a Cisjordânia? Analisa o nome. Cisjordânia. Partição do Jordão. Partição do Jordão, que é a parte ocidental da margem do Jordão. Então, a Cisjordânia é uma parte da margem ocidental do Rio Jordão que foi ocupada pelo exército jordaniano. Então, o exército jordaniano conseguiu ocupar aquela parte toda ali até a metade oriental de Jerusalém. Os israelenses conseguiram chegar à metade ocidental de Jerusalém e os jordanianos ocuparam a metade oriental de Jerusalém. Então, Jerusalém ficou partida em duas e se criou a Cisjordânia como um território palestino, que não era uma nação, era um território palestino controlado pela Jordânia. Que também não era Jordânia. É uma bagunça ali. Algo sem nome. Então, essa situação, ela perdurou pelos anos seguintes. Porque dentro dos acordos de cessar-fogo houve esse entendimento de que as fronteiras passavam ali. A fronteira de Israel passava ali. Em 1950, se eu não me engano, 49, 50, acho que é 50, o rei Farouk, que foi o último monarca do Egito, que era um pau no cu também, esse cara é um gordo, escroto. Para você ter ideia, era o cara que, durante a Segunda Guerra, quando a Luftwaffe, a forçaria alemã, bombardeava o Cairo e os ingleses impunham um blackout no Cairo, o Farouk mantinha o Palácio de Lacerdo, né? Porque ele podia. Então, era um cara que não era muito benquisto, não. Mas, então, o Farouk, ele foi derrubado por um golpe militar. E um golpe militar liderado por um coronel chamado Gamal Abdel Nasser. Então, o Nasser é um cara já de uma índole mais socialista. E o Nasser, ele joga o Egito, inicialmente o Egito, joga o Egito mais para o lado soviético. Ele não se torna um aliado formal da União Soviética e nem parte, digamos, dos países comunistas, não. O Egito nunca foi comunista. Mas ele pende mais para o lado soviético e começa a comprar material de guerra soviético. E aí vai acontecer o famoso bloqueio do Estreito de Tirã. Aí você consegue achar o mapa do... Estreito de Tirã, a gente vai ver. Desculpa, colocar um ano? Não, não precisa, só não precisa. Um mapa. O Estreito de Tirã, ele fica ali, no Sinai, na península do Sinai, mais ao sul. Vamos ver se nós não conseguimos o mapa, porque eu não consigo mostrar para você certinho. Mas, mais ao sul ali, o Estreito de Tirã, ele vai limitar o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Porque Israel, é curioso, a formação geográfica lá. Isso aí, ó. Ali em cima, no Golfo de Ácaba... Deixa eu entender aí. Ah, é... A Arab Saudita... Tem quando dar um zoom out? Apastar? Aí ele vai achar um que apareça mais curto. Que apareça o finzinho de Israel lá em cima, tá? Porque Israel tem um porto, cara, aqui, ó, no Golfo de Ácaba, né? Ácaba é uma cidade que também é jordaniana, é um finzinho do território jordaniano, no Golfo de Ácaba. E existe esse porto israelense que também fica aqui no Golfo de Ácaba, que eu esqueci o nome do porto. E o resto dessa costa aqui é toda saudita, e esta costa ocidental é toda egípcia. Egípcia, né? Porque é a península do Sinai. Sharm el-Sheikh, você vê que é uma localidade egípcia que fica bem aqui, ó, controlando os estreitos. E esse estreito aqui, né, é, digamos assim, a passagem que Israel tem pra fazer comércio com a Ásia. É. Porque, do outro lado, é o... Ao contrário, eles vão ter que dar todo o comércio israelense com a Ásia, vão ter que dar a volta na África, entrar em Gibraltar e ir pros portos mediterrâneos de Israel. Então, isso é um problemaço pra Israel, né? E foi o Nasser que bloqueou os estreitos de Tirã ao tráfego israelense. E ele fez outra coisa, né? O Nasser, ele nacionalizou o canal de Suez, aí ele mexeu com Israel, ele mexeu com os caras que tinham dinheiro... Olha lá. Eilat, tá? Esse porto de Eilat é o único porto israelense que dá acesso à Ásia. Pô, é uma pontinha, né? Pontinha, né? Então, aí, ó, essas ilhas egípcias ali, que você tá vendo destacadas, Então, os caras controlavam o acesso. Então, como eles fechavam o acesso ao estreito, toda a navegação mercante israelense não conseguia mais passar. E aí? E aí, isso, né, provocou os nervos de Israel. A nacionalização do canal de Suez, que dava um dinheiro magnífico todos os anos, né? Ele mexeu com os cofres ingleses e franceses. Então, Inglaterra e França se juntou com Israel, todo mundo puto da vida com o Egito, e decidiram dar o troco no Egito em 1956, a famosa Guerra do Sinai, né? Chama Guerra do Sinai, ofensiva do Sinai, ou Guerra de Suez, também. Inicialmente, Israel fez uma ofensiva blindada que ocupou o Sinai inteiro. Depois disso, os britânicos e franceses lançaram paraquedistas na região do canal de Suez e tomaram o controle do canal. Assim? É. Tomaram o controle do canal. Na esperança de que o Nasser recuasse da posição de nacionalizar e restaurasse a ordem anterior, que era das empresas francesas e britânicas que tomavam o controle de explorar o canal comercialmente. Só que isso aí foi muito mal visto pelos Estados Unidos e também pela União Soviética. Por quê? Pelos Estados Unidos, por quê? Ficou aquele gosto de neocolonialismo. Eles tinham acabado de liberar aquelas regiões ali e tinham perdido as colônias e tudo. A França estava numa guerra contra o movimento de independência da Regélia, um negócio muito complicado, sangrento. E isso foi muito mal visto pelo público, pela imprensa, pela camada política norte-americana. Então, a Casa Branca pressionou os ingleses e franceses para recubarem dessa ação. A mesma coisa da União Soviética, que tinha um novo aliado no Egito e não queria ver o aliado deles humilhado. E também chamou isso de neocolonialismo. Então, os dois grandões pressionaram, os dois ex-grandões, e Israel também. E aí, eles tiveram que cessar fogo para a ofensiva contra o Egito, o que, curiosamente, fortaleceu a figura do Nasser. Dentro do Egito, fortaleceu a figura do Nasser, que ele saiu do conflito como o vencedor, como o cara que levou a melhor bolada, levou a melhor no conflito. Aí, cara, aí, é aí que é formada a primeira missão de paz da ONU, no que o Brasil é envolvido no tal do Baralhão Suez para estabilizar aquela região lá. Israel devolve o Suez todo, volta lá para cima, por pressão externa. É o que eu falo, pressão externa é o negócio que sempre está na cabeça dos planejadores de Israel, é sempre a tal dessa pressão externa que faz a gente recuar. Porque senão eles teriam mantido aquilo ali, inclusive. Mas aí, o que Israel ganha? Israel ganha a abertura do Estreito de Tirana, novamente. Está aberto agora para eles. E o Nasser, tendo se saído vitorioso, ele começa a pensar agora em uma ação direta contra Israel. Porque nessa época aí, existe a ação dos Fedayim. Fedayim são grupos egípcios, sírios, jordanianos, enfim, árabes, que juraram levar a guerra ao povo israelense. Então, são grupos que faziam incursões dentro do Estado de Israel, dentro dos territórios de Israel, para atacar comunidades rurais, kibbutos, pequenos aglomerados urbanos. Então, quando esses primeiros ataques dos Fedayim foram feitos, aí as forças de defesa de Israel fundaram o que ficou conhecido como Unidade 101, que é quase como se fosse o avô ou o pai das forças especiais israelenses. A Unidade 101 foi feita para fazer o contrário, ela foi feita para, literalmente, dar o troco, nem só dar o troco, como trocar para cada ataque seria feito um cinco vezes maior, três vezes maior, para cada morte seriam feitas tantas. Então, essa unidade foi colocada inicialmente, acho que sob o comando do Ariel Charon, que foi primeiro-ministro depois, então, o Ariel Charon na época foi o cara que mandava isso aí, e para você ver, a retaliação da Unidade 101, se eu não me engano, a Unidade 101 foi fundada em 53, alguma coisa assim, e ela foi forçada a ser debandada no ano seguinte, por conta da intensidade das atividades da 101, então, a 101 acabou sendo absorvida por outras unidades, deixou de formalmente existir, e ela passa a ser ali o núcleo realmente daquelas outras forças especiais que a gente vai ver nas décadas seguintes. Mas, o Nasser, ele aproveita essa situação vantajosa, para se tornar um novo líder, um líder natural das comunidades árabes, dos países árabes, o novo líder da Liga Árabe é o Nasser, então, o Nasser começa a fazer girar em torno dele todas as outras nações árabes que estão capaviradas contra Israel. as tradicionais e outras, tipo, a coroa saudita também, que nunca se envolveu diretamente, porque é aliada dos Estados Unidos, mas que jogava o cheque em branco para eles poder comprar material de guerra, que era, nessa época, soviético, em sua totalidade, quase. Então, esses países árabes, na década ou seja, final dos anos 50, começo dos anos 60, eles se rearmaram em uma quantidade e em qualidade como nunca antes foi visto. Foi de forma quase que, uma corrida armamentista que foi quase que de forma sincronizada, né? Então, os agistas de inteligência israelense estavam perdidos em tanta informação que estava chegando, porque a Síria estava comprando caças em Mig, comprando Sukhoi, comprando, enfim, em Liushin, a mesma coisa, o Egito, a mesma coisa, a Jordânia, né? Então, eles viram que a situação iria explodir novamente, né? Ao mesmo tempo, o que Israel teve que fazer? Israel estava sob embargo soviético, sob embargo norte-americano, e, portanto, né? Estava, por estar em embargo norte-americano, o que estava sob embargo da OTAN também, né? Só que a França, né? Que tinha sido parte da OTAN inicialmente, tinha saído da OTAN, depois ela volta a fazer parte da OTAN, mas a França tem uma indústria armamentista muito, muito pujante, e foi a França que concordou em vender equipamento de guerra para Israel. Então, desde a guerra de 56, já no Suez, até a guerra de 67, que é a famosa guerra dos seis dias, a França, ela, ela, arma Israel de uma maneira, assim, quase que completa, quase que completa. a Força Aérea israelense nessa época é basicamente fruto da indústria francesa. Eles têm caças Mirage, Mirage 3, da Soa, eles tinham o Uragã, o Super Misté, eles tinham aviões de transporte, cara, de todo tipo, você tinha aviões de origem francesa, da indústria francesa. Em 67, basicamente, a Força Aérea israelense era um grande cartão de visita da indústria armamentista francesa. Então, e os pais árabes tinham o que? Soviéticos. Eles tinham o MiG, o MiG 15, o MiG, o MiG, qual que era a relação? Era assim, era para os MiGs estarem em um patamar, inclusive, superior aos Mirage, por serem caças mais versáteis, mais MiG, principalmente o 21, para ser uma aeronave mais versátil. Mas, eu não sei, a realidade se mostrou outra, se mostrou outra. Então, o MiG 3, ele é um delta, ele é um caça delta, ele tem aquela asa em formato triângulo. Então, é um avião feito para performance e interceptação. Isso faz o que? A asa em formato delta? Qual que é a função? O delta, isso é um F-4 Phantom, cara. Você desculpa, Mirage, você desculpa, o Paquito e o Tucci, eles têm um conhecimento militar bem raso. Isso aí foi depois, isso aí foi depois dos seis dias que isso aí foi parar na mão dos israelínicos. Mas é o Mirage 3. Respondendo em delta, qual é a... O delta, ele dá uma sustentação muito boa para o avião, ao mesmo tempo que ele permite velocidades finais muito altas. que ele não faz a asa se partir, é isso? Reforça a fuselagem, mas ele permite que o avião na verdade seja especializado em emissões de alta performance, ou seja, aquelas que você coloca o avião num afterburner para poder fazer interceptação de uma força inimiga que está chegando. Isso aí. Esse é o Mirage 3. Aqui no Brasil, por exemplo, a Fábio usou o Mirage 3 no GDA, que é o Grupo de Defesa Aérea de Brasília, que é assim, a missão deles é unicamente realizar a interceptação. a Fábio usou Obrigado.